Bem, foi velado nesta manhã o corpo do jovem que morreu enquanto participava de uma gincana universitária em Palhoça no fim de semana e que pegou familiares, amigos e os participantes da gincana de surpresa. Assim, foi uma tristeza muito grande mesmo. Verdade, a polícia está investigando o caso. ...e amigos muito abalados deram o último adeus ao jovem aluno do curso de administração empresarial da UDESC. Gustavo Bortoluzzi, de 21 anos, participava dos jogos universitários na praia da guarda do Imbau, em Palhoça, quando passou mal. Ele foi socorrido, mas sofreu duas paradas cardíacas. Não resistiu e morreu a caminho do hospital. A polícia civil já está investigando o caso e deverá abrir um inquérito, mas isso só deve acontecer depois da conclusão do laudo que vai confirmar as causas da morte do jovem. O evento tradicional foi promovido pelos alunos da Atlética do Centro de Administração e Ciências Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina.